e aqui é uma região muito perigosa que essa pista quem tem o volante do carro no lado direito tem vantagem posso prontos E aí gurizada para quem não me conhece meu nome é Adriel Machado e esse meu canal de Drift virtual e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a terceira etapa já da VDC o virtual Drift Championship que é um dos campeonatos com mais prestígio aí né no mundo dos simuladores do Aceto Corsa e no vídeo de hoje ainda com o meu Silviazão e a pista de esturupe essa pista competir já ano passado na retrasar todos os anos tem etapa nela é uma pista que antigamente ela era feita aqui ó nesse traçado aqui na época do chevetinho quem acompanha de antigamente lembra e agora eles usam esse setor aqui ó a galera andando lá ó é ela é uma pista com bastante elevação é colocaram bastante muro basicamente a pista é o seguinte ó você larga daqui né líder na direita e não pode passar a linha amarelo líder lança lança com o pé no fundo ali tem uma uma zona externa para preencher aí faz aqui ó com o pé no fundo muito ângulo outra zona externa aí fecha clipe point interno aqui clipe zona externa aqui aqui é uma região muito perigosa que é onde você faz uma transição freando então para bater no líder aqui é dois palitos e você entra no muro então aqui ó vamos assistir os caras andando aqui já tô no servidor oficial né do campeonato e aqui é aqui que eu vou treinar que vocês vão ver hoje aos caras vindo ó galera tá treinado ó vai frear aqui ó veio e aqui acelera já no muro é muito difícil ano passado eu competi aqui eu fiz a primeira batalha contra um japonês é passei a segunda eu perdi não lembro para quem que foi e a a pista acaba ali ó e é meio que um s-zão ó um s-zão né com uma perna mais então entra no muro aqui sai aqui transição entra aqui no muro entrar que eu falo é né é chegar perto do muro a zona externa inicia aqui nessa faixa amarela e termina nessa outra então dessa faixa até essa faixa aqui o piloto tem que passar o mais perto possível do muro aí fecha aqui né passa com para-choque lambendo se só tem aqui e a pista termina ali eu vou pegar o ver vou iniciar uma live ali e daí eu gravo andando para para vocês algumas voltinhas vai ser transmitida onde no canal da vdc mano e aí tem o modo beta lá que é 120 fps eu eu desabilitei lá vamos manter os 90 mesmo que é mais tranquilo aí ó consegui alguém Errei rude 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 Errei Errei rude Errei 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 Errei